Boa noite a todos, eu vou gravar hoje aqui a nossa quinta aula que é sobre o ciclo da água. E eu vou começar essa aula de uma maneira inusitada. Eu vou mostrar para vocês, estou mostrando para vocês, essa letra que foi escrita pelo Jim Morrison, que era o cantor de um conjunto chamado The Doors. E se vocês clicarem aqui ou seguirem esse link aqui, vocês vão ver o Jim Morrison recitando essa letra. Ele recita como se fosse um poema com uma música ao fundo. E eu encontrei essa letra por acaso, eu estava procurando essa Horse Latitude, Latitude do Cavalo, que é uma característica do sistema de circulação global de correntes atmosféricas. E acabei me dando, achando essa letra. Interessante que, eu não sei onde o Jim Morrison, como o Jim Morrison fez essa música, mas vocês vão ver que no final, toda essa letra que ele está escrevendo aqui faz muito sentido à luz da ciência. Eu queria só destacar algumas passagens, como essa. Quando o mar tranquilo conspira armaduras. Correntes formam pequenos monstros. A verdadeira navegação é a morte. E o primeiro animal é lançado. As patas furiosamente impulsionam. Um galope vazio. As cabeças se erguem. Em muda agonia nasal. Cuidadosamente são banhadas, ou seja, as partes nasais do cavalo são banhadas e seladas para sempre. Ou seja, o cavalo morre afogado. Então, eu espero que vocês guardem um pouquinho essa letra, que vocês vão ver no final, eu vou ligar essa letra com o que acontece realmente nas correntes atmosféricas do clube. Então, passando para o segundo slide, que é mais propriamente sobre a nossa aula. Acho que talvez a pergunta mais fácil de responder nessa aula seja por que estudar o ciclo da água. Bom, nós somos constituídos de cerca de 60, 70% por água, por esse líquido. Em uma semana, nós estaríamos mortos sem água. Para uma pessoa morrer de fome, ela demora mais que um mês. Mas para morrer de sede, basta uma semana. Isso porque a nossa célula tem uma característica que se chama ciclose, que é aquele movimento interno no citoplasma. O citoplasma fica girando no meio líquido, fica transportando moléculas, organelas e compostos por toda a célula. Então, aqui eu tenho dois links para o YouTube que vocês podem ver, assistir ao vivo, não ao vivo, mas gravado a ciclose numa célula. Então, eu acho que a ciclose é emblemática de quanto nossa vida depende da água. O meio que a célula vive é um meio aquoso. Outro aspecto interessante é que a água no nosso corpo, aqui também tem um link para vocês seguirem, um filminho, ela é fundamental para regular a temperatura corporal. E a temperatura corporal dá aos humanos uma capacidade que nenhum animal tem. A maioria dos animais ou controlam pessimamente a temperatura, como são os casos dos psilotérmicos, eles não têm um aparato interno para controlar a temperatura, eles têm que, por exemplo, se expor ao sol para se aquecer, ou, por outro lado, eles controlam a temperatura, mas não de uma maneira, eles são homeotérmicos, eles têm mecanismos internos de controle de temperatura, mas nenhum animal consegue controlar a temperatura tão bem quanto os humanos. Os nossos cachorrinhos, que são aí o exemplo mais caseiro que nós temos, os cachorros trocam calor quando eles ficam com a boca aberta, a língua para fora, fazendo aquele barulho característico. Nesse movimento o cachorro está trocando calor, simplesmente porque eles não têm glândulas sudoríperas. E atualmente acredita-se que essa capacidade do homem de controlar a temperatura teve uma vertente evolutiva muito importante. O homem quando ficou ereto, que foi a primeira vez um parente nosso distante, o homus erecto, quando ele ficou em pele, se tornou um bípede, ele adquiriu essa característica de correr, de correr para perseguir uma presa. Só que vários animais têm uma velocidade a curto prazo, a curta distância, maior que o homem. Se você correr 100 metros com o cavalo, você vai perder. Mas se você correr 50 milhas com o cavalo, você vai chegar na frente do cavalo, porque o cavalo não vai ter condições de controlar a temperatura por tanto tempo quanto os humanos têm. E isso é uma vantagem evolutiva muito grande, porque deu ao homem a capacidade de... o que nós chamamos de caçada persistente, ou do inglês é persistent hunting, que é você perseguir um animal até o momento que ele entra em colapso térmico e desabe e você pode facilmente matar esse animal sem correr nenhum risco físico. Então, em 2004, foi publicado um trabalho famoso na revista Nature, que o título foi Born to Run. E aqui nesse link é a palestra do Lieberman, que foi um dos líderes desse estudo, que ele mostra de uma maneira muito simples, é uma palestra longa, de 50 minutos, como o homem evoluiu para correr e qual a vantagem que ele teve em fazer isso. Aqui eu mostro a capa da revista Nature, que é Endurance Running and Evolution of Homo, o que deu a capacidade do homem de caçar de uma maneira inusitada. Ele vence a presa, às vezes, muito maior, muito mais poderosa que ele, simplesmente pelo cansaço. Nesse artigo, o Lieberman mostra diferenças importantes. Aqui é o homus erectus, e aqui são chimpanzés. Então, nós tivemos inúmeras pequenas mutações que nos tornaram mais aptos a correr. Algumas delas foram uma batata, um músculo aqui da batata da perna muito mais vigoroso que no chimpanzé. A nossa cabeça não ficou mais presa aqui ao tórax, como é a do chimpanzé. Então, a gente consegue um equilíbrio muito maior para correr do que o chimpanzé. A nossa nádega, a nossa bunda, cresceu muito perto do chimpanzé. O aumento desse músculo deu uma capacidade para se movimentar muito mais ágil, muito mais rápido do que o chimpanzé. Você já deve ter visto o chimpanzé correndo. Ele corre meio arqueado, meio tocando as mãos, as patas dianteiras no chão. Ele corre com a cabeça dura, erecta. Ele consegue até, por 100 metros, atingir velocidades bastante grandes. Mas, acima de 100 metros, o chimpanzé já não aguenta correr mais porque ele não tem o mesmo aparato esquelético muscular que o homem, que o Eretus tinha e mais ainda o homo sapiens, que ainda sofreu algumas outras pequenas adaptações que tornaram ele ainda mais ágil, mais produtivo, mais eficiente na corrida do que os nossos antepassados. Então, eu acho que com isso, com o exemplo da ciclose, com o exemplo da quantidade de água que nós temos no nosso corpo e a função que essa quantidade de água tem, que é controlar a nossa temperatura através da nossa temperatura interna, através da glândula sudorípera, mostra muito bem a importância do ciclo da água. Mas, passando de uma escala micro, que é o nosso corpo, a uma escala macro, que é o nosso mundo, o nosso planeta, talvez a primeira pergunta que a gente possa fazer é de onde veio a primeira gota de água, onde surgiu tanta água no planeta Terra. A área que o oceano cobre é 65% do nosso planeta. É lógico que existe ainda muita controvérsia quanto à origem da água do planeta, porque não é uma coisa simples de se determinar. Mas, hoje, se acredita que a água do planeta, quando o planeta se formou, essa água já estava, a maioria do volume de água que tem na Terra já estava preso nas rochas que se formaram o planeta e quando essas rochas esfriaram, essa água que estava na forma de vapor, passou por uma forma líquida formando os oceanos que nós temos na Terra. Mas, também, existe uma outra vertente que um volume de água apreciável que tem na Terra veio através de choques de meteoritos e outros asteroides que trouxeram água junto com esses corpúsculos que, de alguma forma, estavam na trajetória da Terra e acabaram se chocando com a Terra. Então, hoje, acredita-se que a maioria da água, e esse trabalho foi publicado na revista Science, em 2013, é algo novo, se mostrou que parece que a maioria da água se formou junto com a Terra e uma porção menor, ainda que há controvérsia sobre isso, uma porção menor adveio do choque de meteoros e meteoritos e esses corpos que vêm do espaço, por falta de uma melhor palavra. Apesar de nós termos 65% do planeta formado de água, eu acho que nunca é demais lembrar, e eu tenho certeza que vocês sabem disso, que é 96,5% da água do globo está nos oceanos com uma quantidade de sal que não permite o aproveitamento pelos humanos. Esse 96,5% também tem águas subterrâneas que são extremamente salinas, lagos salinos que não se aproveitam a água para consumo humano, você sobe para 97,5%. Ou seja, água doce, boa para consumo, própria para consumo, seriam só 2,5% da água do planeta. Mas tem mais um agravante. A maioria desse 2,5%, quase 70% desse 2,5% se encontra presos em geleiras, pouco disponível para consumo humano. 30% desse 2,5% se encontra na forma de água subterrânea, que é sempre mais difícil de se utilizar para consumo, porque demanda energia, você tem que extrair essa água do solo, de alguma forma. e a água mais disponível, que é a água que se encontra na superfície através dos lagos ou nos rios, é somente 1,3% desse 2,5%. Se você pegar esse 1,3%, nós temos ainda os problemas. 73% estão na forma de gelo ou neve. E, por exemplo, no Brasil, nós não temos nenhum pico nevado e não temos neve regularmente. Então, o Brasil, desse 1,3%, já perde 73%. 20% estão em lagos e do restante desse 1,3%, que seriam 73% mais 20%, 93%, seriam 7% desse 1,3%. Somente 0,46% estão em rios, que o nosso país, eu acho que 90%, eu acho que quase tenho certeza que 90% da população é alimentada por rios. Então, apesar dessa aparente abundância de água no planeta, a água própria para consumo da população é muito, muito menor do que nós pensamos. Aqui tem um link do YouTube que faz um outro tipo de comparação com essa água disponível. Eu acho que é interessante depois vocês darem uma olhada. O ciclo da água, dessa maneira, novamente, aqui também tem o YouTube mostrando uma animação do ciclo da água. Esse ciclo da água aqui, eu acho que vocês já conhecem essas generalidades. Basicamente, o ciclo da água tem dois processos. Um é a condensação e o outro é a precipitação. A água, através, utilizando energia solar, ela evapora, ela sobe na atmosfera. Na atmosfera, ela resfria, forma a nuvem. Essa nuvem, as pequenas gotículas de água vão se juntando na nuvem. Quando elas atingem um determinado peso que a gravidade que ultrapassa, a gravidade que se torna pesada o suficiente, elas caem na forma de precipitação nos continentes e nos oceanos. Quando elas caem nos continentes, essas águas escomos para os rios, se os rios voltam para o oceano, onde de novo essa água é evaporada, ela sobe, as massas atmosféricas movem essa água evaporada dos oceanos para cima, em cima dos continentes, ela esfria, a chuva se forma, pode ser chuva líquida, pode ser neve, de alguma forma essa chuva que estava na porção atmosférica cai sobre o continente terrestre, um pouco já é evaporada ou evapotranspirada no continente, parte dessa água absorvida pelas plantas é transpirada, parte escoa aos rios, esses rios vão ao oceano fechando assim esse ciclo. Esse ciclo é bem conhecido, não é nada novo, mas uma das características importantes desse ciclo é a gente pensar que o motor desse ciclo que faz com que a água evapore é a energia solar. A evaporação nada mais é que uma mudança de fase. A água na parte líquida, na fase líquida passa para vapor. Para isso, ela precisa de uma fonte de energia. Ela precisa realizar um trabalho, trabalho no sentido físico, então ela precisa de uma energia. Essa energia é dada pela energia solar. E como o nosso planeta é redondo, tem uma grande diferença entre a quantidade de energia que chega no Equador, por exemplo, ao meio-dia com a quantidade de energia que chega nas latitudes maiores, aqui por exemplo, 45 norte ou 45 sul. Então, o Equador sempre recebe mais energia do que os polos. Isso porque a Terra é redonda. Se a Terra não fosse redonda, não haveria essa diferença de distribuição de calor, eu não geraria um superávit de calor, não haveria necessidade para a evaporação, praticamente não haveria o ciclo da água. Então, o fato da Terra ser redonda possibilita que a energia seja distribuída de forma diferente na Terra. De novo, olha, aqui a quantidade de energia, uma escala arbitrária, aqui é o meio-dia, essa é a quantidade de energia que a gente recebe no Equador comparada aqui a 45 graus, quer dizer, uma quantidade muito maior. A qualquer hora do dia, a quantidade de energia que chega no Equador é maior, só que ao meio-dia essa diferença é máxima entre o Equador e alguma outra latitude maior. Essa energia se concentrando aqui nos polos, no Equador e não se dissipando, a Terra seria muito diferente. seria extremamente quente aqui, quase proibitivo para a vida e se essa energia não se dissipasse, essas áreas seriam extremamente geladas, que também seria proibitivo para a vida. Então, a Terra tem um mecanismo de distribuição de calor entre o Equador e os polos. E, só exemplificando, isso é uma modelagem de radiação recebida pela Terra, aqui são, aqui vocês podem ver os meses, e quanto mais, as cores mais quentes, aqui em watt por metro quadrado, mais a Terra, mais está chegando energia. Então, vocês podem ver que no verão austral, a maior energia chega aqui, no verão do hemisfério norte, julho, julho, a maior energia chega aqui, e o Equador, por estar no meio, se você fizer uma integral do ano todo, ele recebe mais energia o ano todo, como nós vimos no slide anterior. Repito, essa radiação líquida que chega na superfície da Terra em watt por metro quadrado. É uma alegoria, não, como é que fala, é um modelo que a NASA pôs em movimento. o próximo, na verdade não é NASA, é na Universidade do Oregon, desculpa, essa animação vem da Universidade do Oregon. O próximo é o calor latente, o calor latente é aquele que faz com que a água se evapore. Pode ver que no deserto não tem calor latente nenhum, porque não tem água para evaporar, então não tem calor latente. Mesma coisa aqui no Nordeste, tem meses no Nordeste que não tem calor latente, praticamente não existe, porque não tem água para evaporar. Então o calor latente é usado para evaporar água. Quando não tem água para evaporar, forma calor sensível, por isso que os desertos são tão quentes, quando não tem água para evaporar, toda a energia é transformada em calor latente e esse calor latente aquece o ar. Por isso que no deserto, durante o dia, as temperaturas são tão quentes. aqui de novo é uma animação da Universidade de Oregon, watt por metro quadrado. Então vocês podem ver que a maioria do calor latente está de novo nos polos, evaporando água, porque a maior quantidade de água, a maior quantidade de energia recebida como nós vimos é aqui no Equador. Então o calor latente é como se fosse um proxy, um traçador de evaporação. E vocês podem ver que a maior evaporação ocorre aqui nos polos. Aí no próximo slide, a gente vê a temperatura na superfície do mar. Vocês podem ver novamente que as maiores temperaturas estão aqui na faixa tropical. Vai até mais ou menos 23 norte, até mais ou menos 23 sul, é a parte mais quente do oceano, mostrando que a maior parte da água evaporada está ocorrendo nas zonas intertropicais do mundo. Então, por se aquecer de uma maneira diferenciada, a Terra tem um sistema de, ela acaba esquentando mais nos polos e acaba gerando uma evapotranspiração maior nos polos. Isso faz com que em cima dos polos tenha uma quantidade maior de vapor d'água. Só que essa energia tem que se dissipar para todo o globo, se não, repetindo, o polo, o Equador ficaria extremamente quente, enquanto os polos ficariam extremamente frios. E a Terra tem dois sistemas de transportar calor do Equador em direção aos polos. E esse sistema, um desses sistemas é o que se forma a célula de Hadley. A célula de Hadley nada mais é que ocorre aqui nas regiões equatorial como as regiões equatoriais recebem uma grande quantidade de energia, essa energia evapora a água, a água evapora, acende a atmosfera por as correntes de ar, ela é transportada em direção às latitudes maiores, onde ela esfria e acaba essa corrente de ar acaba descendo e voltando para cá. Isso faz com que houvesse um mecanismo contínuo. Aqui, Equador 0, 30 Sul, 30 Norte. Aqui é o Hemisfério Norte, aqui é o Hemisfério Norte, aqui é o Hemisfério Sul. Então, vejam, no Hemisfério Sul evapora e faz esse movimento. Evapora, sobe, transporta, faz esse movimento. No Hemisfério Norte, o movimento é o contrário, certo? Faz esse tipo de movimento e aqui no Hemisfério Sul esse tipo de movimento. Aqui no meio, nós temos a conhecida zona de interconvergência tropical. Acho que vê melhor nessa figura. Ah não, aqui ainda é uma figura sobre a formação da célula de Harley. Aqui vocês veem o Equador, a maior evapotranspiração aqui, nessa zona. O ar quente sobe, é transportado, esfria e volta. Isso faz como se fosse um moto contínuo, aqui a Terra esquentando e transportando energia para as latitudes maiores. Nessa figura nós vemos aqui a formação das células de Harley indo num sentido no Hemisfério Sul e em outro sentido no Hemisfério Norte. Se vocês clicarem aqui também ou seguirem esse link do YouTube, tem um vídeo mostrando essas células de Harley. Mas o importante aqui é que como a Terra gira, ela tem um outro componente que se chama força de Coriolis. A força de Coriolis faz com que essas células o ar gire nesse sentido ou no sentido horário no Hemisfério Norte e no sentido anti-horário no Hemisfério Sul. Então, aqui sentido horário, aqui sentido anti-horário. Aqui é também, se vocês seguirem, tem um outro filme do YouTube que eu acho que é até melhor que o anterior que se eu apertar aqui, vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Esperar só um pouquinho ver se funciona. Parece que está indo. Bom, não sei se... Parece que não está indo, mas vocês podem assistir isso aqui no YouTube. Então, vocês veem aqui um corte, a célula de Hartley se formando e por causa da força de Coriolis que a Terra gira, aqui vai ser anti-horário. Desculpa, no Hemisfério Norte vai ser horário e aqui vai ser anti-horário. Qual a importância? Se eu fizer um corte aqui nessas células, eu vou ver aqui o Equador, 60 Norte, essa primeira célula é a célula de Hartley, aqui forma uma segunda célula que é a célula de Farrell e tem uma terceira célula que é a célula polar. Então, como há um aquecimento diferencial no globo, forma essa célula de Hartley, essa célula de Hartley depois forma esse aquecimento diferencial forma uma segunda célula que se chama célula de Farrell e, enfim, uma terceira célula que se chama célula polar. E, sobrepor-se essas células, tem o eu não sei o nome em inglês, eles chamam o nome em português, eles chamam polar jet e, acho que é jato subtropical e jato polar, que é uma corrente de ar que sobrepõe essa 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 célula de Hartley. Isso dá pra ver bem naquele filminho anteriores que eu coloquei o link pra vocês. Enfim, essa é a célula de Hartley que forma e deixa eu voltar um pouquinho aqui entre ah, não dá pra voltar quando tá nesse slide show, mas tudo bem. Entre a célula de Hartley do hemisfério norte e do hemisfério sul se forma a zona de interconvergência tropical. é uma zona que está sempre em turbulência, nunca tá em calmaria. E essa zona fica mais ou menos em cima do oceano na direção de fortaleza assim no Brasil. E foi isso que infelizmente derrubou o voo da Air France foi essa turbulência na zona de interconvergência tropical que derrubou o avião da Air France o voo que ia do Rio pra Paris Air France o AF-447 o avião saiu do Rio de Janeiro às 22 horas entrou na zona de turbulência aqui mostrando ele saiu aqui por Natal aí ele acabou entrando nessa zona de turbulência dentro da zona de turbulência ele tentou um desvio mas houve uma série de problemas com essa aeronave um deles foi o congelamento do pitot que é o que indica a velocidade pros computadores do avião como esse pitot que é um é como se medisse a entrada de ar dentro do avião que daria velocidade ele congelou os computadores ficaram confusos como a turbulência tava muito grande o avião não sabia direito a velocidade que tava ele começou a fazer uma série ele dizia pro comando pros pilotos que o avião tava caindo na verdade quando os pilotos na verdade o avião tava estabilizado os pilotos puxavam o mancho pra tentar subir esse avião esse avião voltava de novo a estabilizar como a velocidade do pitot tava louca tava errada o computador afirmava que o avião tava caindo e o avião não tava esse desentendimento entre os computadores e os pilotos acabaram com que o avião acabasse caindo no mar foi um acidente trágico e aconteceu simplesmente por causa da ITCC vários outros voos naquele dia desviaram da ITCC mas por julgamento do capitão do AF447 ele julgou que a ITCC não tava nada pior que os outros dias ele tentou atravessar essa ITCC e acabou acontecendo esse desastre aqui mostra no mar o lugar que o avião caiu e aqui o sonar o sonar mostra mostrando o avião sentado no chão do acidente esse ano e aqui as partes do avião que foram encontradas aqui no fundo do mar então vocês podem ver aqui a turbina aqui deixa eu ver peraí número 1 é a parte da fuselagem número 2 e 3 é essa parte aqui 4 são as asas 5 é o trem de pouso e 6 o que é o 6 não estou ouvindo o número 6 acho que é essa parte aqui e o 7 é essa parte da teia da cauda que identifica muito claramente o avião da Air France então a ITCZ tem esse problema ela causa turbulência nesses voos intercontinentais eu tenho alguns filhos que tem medo de voar e eu já previno eles sobre a ITCZ então quando depois 4, 5 horas de voo eu sei que vão passar pela ITCZ e começa a balançar hoje eles já estão treinados o suficiente que eles olham para mim e falam pai é a ITCZ eu falo é a ITCZ aí eles ficam mais tranquilos mas não são pequenos não tem tudo mais de 20 anos já uma outra o ciclo da água outra forma que o ciclo da água exerceu um impacto decisivo de como nós como o nosso mundo de hoje está é através da navegação transoceânica no tempo do mercantilismo os espanhóis os portugueses os ingleses os holandeses eles procuravam de alguma forma buscar especiarias que antes eram conseguidas pela rota da seda a rota da seda era extremamente cara perigosa ela era feita por terra acho que até uma transparência mostrando a rota da seda e o que os portugueses e os espanhóis queriam era encontrar um caminho pelas índias que evitasse a rota da seda e foi assim que Cristóvão Colombo em 1492 com essas três caravelazinhas esses três navios três naus na verdade acabou chegando na América e achando que tinha chegado nas índias América chama América porque quem fez um mapa indicando que tinha alguma coisa aqui foi um navegador veneziano chamado Américo Vespúcio e Américo naquele tempo o mapa era alguma coisa valiosa e o Colombo se baseou nesse mapa do Américo Vespúcio e ficou por muitos anos pedindo dinheiro para os reis católicos Fernando e Isabela da Espanha para financiar essa expedição e no fim Fernando e Isabela acabaram financiando o Colombo e foi uma grande sacada da Espanha porque eles acabaram descobrindo um novo continente mas o importante aqui o que Cabral usou para chegar nas índias foi a célula de Hardley ele aproveitou como a célula aqui no hemisfério norte é sentido horário ele vinha por aqui e voltava por aqui ele fazia esse caminho então a célula de Hardley permitiu ao Colombo descobrir a América como eles sabiam da célula de Hardley ainda é disputado existia a famosa escola de Sagres em Portugal no Algarve até tive a oportunidade de visitar a escola de Sagres onde saíram os grandes tratados de navegação da época e parece que a escola de Sagres já conhecia um pouco desse sistema de correntes marítimas aqui no Atlântico Norte aqui eu mostro para vocês a Rota da Seda é muito longa muito difícil consumia muito dinheiro era muito perigosa mas eu tenho que dizer que Veneza foi Veneza por causa da Rota da Seda como Veneza durante muitos anos dominou a Rota da Seda Veneza se tornou uma cidade-estado muito potente na Itália essa hegemonia só foi quebrada quando Colombo descobriu essa rota para a América e depois Vasco da Gama descobriu a rota para as Índias atravessando passando pelo cabo da Boa Esperança no sul da África é importante dizer que a viagem de Colombo não teve só um aspecto imediato ela teve um aspecto a longo prazo porque ela permitiu que se trocassem entre os dois continentes ainda não em contato não só espécies vegetais com espécies animais mas também doenças e seres humanos eu acho que um bom exemplo aqui da 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 troca de Colombo é por exemplo tomate tomate veio do novo mundo e hoje nós pensamos numa pizza nós pensamos numa macarronada nós pensamos na Itália mas antes de Colombo não existia molho de macarrão na Itália foi a troca de Colombo que possibilitou a invenção da pizza agora vamos pensar ao contrário banana quando você pensa em banana o que você pensa no Brasil ou você pensa no termo cunhado pelos Estados Unidos aqui para a América Central na República das Bananas que eram pequenos países da América Central que eram subjugados pelas companhias exportadoras de fruta dos Estados Unidos a famosa de uma certa forma o Brasil ainda é uma grande República das Bananas vamos pensar em soja o Brasil hoje é o segundo maior produtor de soja do mundo que sal primeiro e hoje o Brasil manda soja para Europa e para China na China na China vai alimentar porco através da ração feita para porco mas a soja originalmente veio da Ásia aqui com Colombo vamos dar outro exemplo importantíssimo batata a gente sabe que alemão come batata mas batata veio do novo mundo e inclusive a batata de uma maneira foi tão perniciosa que houve a grande a grande fome da Irlanda porque a Irlanda era toda 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 alimentação sistema alimentar da Europa da Irlanda era baseada em batata houve um fungo na batata que destruiu a batata que causou uma mortandade uma imigração enorme na Irlanda então naquele tempo muitos irlandeses migraram para a América do Norte então por isso que hoje principalmente aqui na Nova Inglaterra nos Estados Unidos se comemora feriados ou festividades que são tipicamente irlandesas como dia de St. Patrick por exemplo outra importante outra importante commodity é cacau onde se faz os grandes chocolates os grandes chocolates se faz por exemplo na Bélgica mas de onde vem o cacau do novo mundo é aquela velha história nós exportamos commodity agrícola eles manipulam fazem chocolate e mandam de volta aqui pelo três vezes mais do que custou a gente exportar o café o cacau essa é a sina da América do Sul é exportar commodities agrícolas para se tornar subserviente aos países que manipulam essas commodities essa essa foi uma das características da viagem de Colombo que de novo só foi feita porque ele conhecia as correntes marítimas causadas correntes marítimas e correntes atmosféricas causadas pela célula de Harley doenças doenças também foram trocadas mas aí o peso foi muito maior nas Américas as populações ameríndias antes da chegada de Colombo eram muito maiores elas foram simplesmente dizimadas por doenças como sarampo catapora e outras e como tudo que havia de ruim naquele tempo parecia que vinha da da do novo mundo por muito tempo se acreditou que a sífilis tinha sido trazida para a Europa por marinheiros que tiveram sexo com nativas aqui da América e levaram como presente de volta a sífilis hoje um trabalho publicado recentemente em 2012 mostrou que havia sífilis muito antes de Colombo havia sífilis na Europa muito antes de Colombo ir para ter descoberto a América então quanto a a doença quem quem ficou com a parte mais pesada do fardo foram realmente as populações nativas mesmo na nossa Amazônia acredita-se que a área populada por nativos da Amazônia é muito maior do que quando chegou quando o Brasil começou a ser povoado essas populações foram dizimadas principalmente por doenças e nesse sentido queria só lembrar o livro seminal do Jerry Diamond que chama Germs, Guns and Steel eu acho que a tradução em Portugal é Germs, Pólvora e Aço que é um ele conta como por que que os países europeus se desenvolveram tanto e muito antes que os países aqui do novo mundo eu acho que é um livro que vale a pena vocês lerem outro tipo de troca que teve com Colombo foi uma troca de pessoas como a população nativa que morreu em grande número não era suficiente para a empreitada mercantilista dos europeus que era plantar cana de açúcar por exemplo para poder fazer açúcar e mandar para a Europa que era uma especiaria importantíssima e caríssima como eles não tinham nome de obra suficiente durante séculos eles importaram é acreditado que hoje 12 a 13 milhões de escravos africanos foram transportados para a América para através dessa troca de Colombo que nós chamamos e também teve o caminho inverso o caminho inverso não mesmo caminho mas europeus vindo para os Estados Unidos vindo para as Américas o caso mais clássico é o navio Mayflower que provou os Estados Unidos então primeiro chegavam em nome da religião chegavam humildes com fome e os nativos sempre de maneira geral acolheram bem esses primeiros europeus que chegaram mas depois a gente sabe que essas populações nativas se não foram aniquiladas pelo germes foram aniquiladas pelo aço pelo estil foram mortas impiedosamente pelos colonizadores europeus tudo isso por causa da célula de Hardley finalmente Vasco da Gama alguns anos depois sete anos depois com os ensinamentos da escola de Sagres ele saiu aqui de Lisboa para descobrir para contornar o cabo da Boa Esperança e chegar aqui aproveitando a monção aqui o movimento as correntes marítimas das monções na Índia chegar aqui passar pela costa da África e chegar até a costa da Índia e veja ele saiu daqui e olha como ele seguiu a célula de Hardley passou aqui perto do Brasil ele já sabia que o Brasil estava aqui por isso que no ano de 1500 eles mandaram Cabral aqui descobrir o Brasil então ele saiu daqui ele abre bem aqui porque ele sabia que a costa da África era parada ele abre bem aqui passa pelo cabo da Boa Esperança aí pega o sistema de circulação aqui do Mar Índico e chega primeiro ele passa pelas costas ele desvia às vezes e passa pela costa da África e ele retorna por esse caminho aqui também aproveitando essa parte da célula de Hardley das correntes aéreas aqui formadas pela célula de Hardley então nesse sentido o ciclo da água o fato da terra ser redonda ele deu forma ao nosso mundo atual através do caminho aqui da descoberta dos caminhos das índias passando pelo cabo da Boa Esperança e através também das trocas realizadas desde que Colombo chegou à América e agora então eu volto aqui ao Jim Morrison que tem aquele poema sobre um cavalo se afogando e esse cavalo se afogando acontece aqui nessas latitudes porque nessas latitudes existe uma calmaria muito grande onde a célula o vento não o vento a corrente de ar da célula de Hardley ela desce aqui ela vem aqui no sentido horário ela faz assim aqui ela desce quando ela desce ela faz uma zona de calmaria essa zona de calmaria é onde as caravelas ficam paradas caravela parada é um problema porque está consumindo comida e água então chegava um tempo depois de um tempo de calmaria os marinheiros começavam a jogar cavalo na água para se livrar para não precisar mais da comida nem água para esses cavalos por isso que essas são as chamadas latitudes do cavalo se você olhar de uma outra forma aqui ó a célula de Hardley aqui é onde ela desce no hemisfério 30 graus norte é onde forma a latitude do cavalo é onde o cavalo era jogado para fora das caravelas e eu não sei como o The Door o Jim Morrison sabia disso vai ver ele era geógrafo a gente não sabe e ele fez aqui olha quando o mar se torna tranquilo ou chega ou seja ele está na latitude do cavalo calmaria total correntes formam pequenos monstros correntes aéreas formam as calmarias a verdadeira navegação é a morte ou seja acabou a navegação não tem mais navegação esse é um instante terrível que os marinheiros começam a temer morrer de sede e aí eles lançam um animal e o animal na água primeiro ele galopa furiosamente mas é um galope vazio as cabeças se erguem mas eventualmente a água acaba atingindo as narinas desses animais e numa agonia nasal essas narinas são seladas para sempre com a morte do animal então até na música do The Doors o ciclo da água tem uma importância como é mostrado aqui já mais indo para o fim da aula a gente pode ver aqui olha a célula de Hardley e entre a célula de Hardley e a célula de Ferrell aqui a latitude do cavalo se formam os desertos do mundo porque não tem chuva então os desertos do mundo são formados mais ou menos na latitude do cavalo tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte isso mostra que o ciclo da água além de ter toda essa importância que eu mostrei para vocês ele também tem uma importância na formação dos biomas da terra dos biomas vegetais da terra assim como aqui formam os desertos nas zonas tropicais aqui a ITCZ o balançar da ITCZ nós temos o que? formação de florestas tropicais as florestas tropicais são florestas que necessitam de muita água e é onde tem muita água são nos trópicos aqui você pode ver a precipitação milímetro mensal as precipitações aqui são em torno de dois mil três mil milímetros a evaporação não chega a isso é bem menor que isso então tem uma abundância de água disponível para as plantas muito grande formando as zonas tropicais até as florestas tropicais e aqui mais ou menos aqui se formam os grandes desertos do mundo que são onde estão a famosa latitude do cavalo 30 graus norte aqui também tem o deserto de Atacanuma aqui tem o deserto Kalahari e aqui tem o deserto do sul da Austrália uma outra forma que os oceanos tem de dissipar calor é através das correntes marítimas primeiro eu mostrei as correntes aéreas correntes atmosféricas essas correntes atmosféricas ajudam a formar essas correntes marítimas essas correntes são chamadas correntes termoalinas porque ela depende da temperatura da temperatura do calor e da quantidade de sal aqui também tem um link legal é uma animação dessa corrente marítima chama Conveyor Belt em inglês e vocês podem o que acontece é o seguinte a água esquenta aqui na região tropical e ela migra até as latitudes maiores trazendo calor chega aqui ela afunda porque ela esfria quando ela esfria parte da água ela acontece como uma destilação salina essa água mais fria fica com uma concentração maior de sal sendo uma concentração maior ela fica mais densa ela afunda e ela volta para cá depois novamente numa certa área ela esquenta volta novamente pega calor no globo vai vai em direção aos polos troca calor com os polos volta fria então com isso ela muda ela passa calor para essa região dos tróficos para essas regiões tropicais eu esqueci de dizer também mas vamos ver numa aula furacão é uma bela maneira do ar da atmosfera trocar calor entre os polos e as latitudes maiores então não é só através da célula de rádio as vezes os furacões se formam nessa área aqui eles geralmente tem essa direção eles fazem isso aqui e furacão é uma bela mania uma bela maneira da atmosfera trocar calor entre o ecador e os polos não vão ver isso melhor numa aula então de novo esse é o conveyor belt a circulação termoalina que os oceanos ajudam a trocar calor entre os polos entre o ecador e os polos e aqui eu tenho uma animação que para variar não está funcionando mas eu vou deixar o link dessa animação dessas correntes termoalinas agora está funcionando eu cliquei e está funcionando então vocês vão ver agora as correntes termoalinas olha ela sai do Equador esquenta essa é a corrente do Golfo ela passa aqui pelas costas dos Estados Unidos aqui ela segue dois caminhos e aqui ela afunda se não fosse essa corrente a Escócia e a Inglaterra seriam pelo menos 10 graus mais frias do que elas são hoje aí as correntes opa desculpa essas correntes afundam eu sem querer passei para o próximo slide e no próximo slide o que vocês veriam eu não sei porque não funcionou é a precipitação e a evaporação vocês vão ver que a precipitação é muito maior nos trópicos a evaporação também é grande mas como a precipitação é maior ainda sobra o que nós chamamos de Run-Off Run-Off é o escoamento superficial e aí você vê a formação das grandes bacias nos trópicos mas também você vê grandes bacias aqui porque apesar de chover menos a evapotranspiração também é menor se a evapotranspiração é menor e a precipitação ainda que menor que nos trópicos é suficiente maior que a evapotranspiração ela permite a formação de Run-Off e de grandes bacias hidrográficas bom aula de hoje é isso espero ver vocês na próxima aula abraço a todos boa noite e aí e aí